Oi turminha! Me diz, como vocês estão? Tudo bem? Animados para a nossa aula de hoje? Sejam todos bem-vindos! Antes de iniciarmos, vamos orar? Pois chegou o momento da oração! Querido Senhor, obrigada por esse dia tão lindo que o Senhor preparou para cada um de nós! Que os nossos corações estejam sempre transbordantes de gratidão! Pedimos que abençoe a nossa aula, a nossa família e amigos! Obrigada e amém! Chegou a hora do calendário! Hoje é dia 15 do mês de fevereiro, o ano 2022! O dia da semana é terça-feira! Olha só como ficou a nossa data! 15 de fevereiro de 2022! Atenção, porque eu tenho um recadinho para o seu coração! Pequenas ações respeitosas formam grandes pessoas! Beijinhos no seu coração! Boa aula! Fiquem com Deus e até a próxima! Tchau, tchau! Tchau!